Quem eu tanto amei na vida foi você A quem dei tanta guarida foi você Quem eu tirei do fracasso foi você Quem fez cama dos meus braços foi você Quando eu pensei que me amava me trocou por outro alguém Coisas que não te faz você ver, meu bem Coisas que não te faz você ver, meu bem Quem me deu gosto e desgosto foi você Quem marcou esse meu rosto foi você Quem acabou com meu cartaz foi você Meu dinheiro e algo mais foi você Quem acabou tudo que eu tinha foi você também Coisas que não se faz você ver, meu bem Coisas que não se faz você ver, meu bem Coisas que não se faz você ver Legenda por Sônia Ruberti